Fala aí meus queridos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje, nessa quarta-feira maravilhosa, vamos falar dos joguitos que estão de graça aí essa semana para você pegar para o PC e para os consoles também. Então, sem mais delongas, se você começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal e lembrando que está rolando aí uma rifita se você quiser ter a chance de ganhar um PS5 ou um Xbox Series X por apenas aí R$100 e se você não ganhar, você vai ganhar um PS5. Se você consegue parte desse dinheiro de volta, acessa o link na descrição para você saber mais e tente concorrer lá. Então, chega mais, senta aqui do meu ladinho e vamos falar desses joguitos maravilhosos. Antes da gente começar, vamos falar de um update gratuito, uma atualização gratuita que vai vir para o Sekiro Shadows Die Twice. Porém, é óbvio que como é uma atualização gratuita de edição de jogo do ano, você tem que ter o jogo base. Só estou falando aqui porque ela está chegando hoje, dia 28 de outubro. Então, se você tem o jogo, vai lá, porque vai ter alguns modos novos, roupas novas. Então, vale muito a pena você dar uma olhada, se você já tem o jogo, obviamente. E vamos começar aqui com os jogos grátis do PS4. Então, temos dois jogos aí que foram lançados e estão de graça. Embora não sejam jogos mega, meu Deus, legais, são jogos gratuitos. Sendo o mais fraquinho deles, o Operation 7 Showdown. Um jogo aí de tiro em terceira pessoa, bem genérico assim, não é um jogaço, você não vai encontrar nada de muito novo aqui. Mas é um jogo que, para quem quer jogar, sei lá, se distrair com algum tiro em terceira pessoa de graça aí, pode valer a pena. Ou simplesmente você quer coletar alguns troféus com o jogo de graça. Esse daí pode ser até uma boa pedida também. Só não entre no jogo com uma mente muito, assim, esperando algo muito ótimo, porque ele não é um jogo muito bom. Mas está de graça, então está aqui na lista, né mano, tem que falar. Outro jogo aí, também está de graça para o Xbox One, e agora também chegando no PS4, é o Bless Unleashed. Um MMORPG feito com parceria com a Bandai. Esse jogo tem um dos seus pontos mais fortes, os gráficos, que inclusive, eu ouvi dizer que ele roda em 4K no Xbox One. Então vale a pena testar para ver. E é um jogo muito bonito realmente, cara. Feito com bastante atenção no seu quesito gráfico. Ele tem um combate bem ali a ação, é bem divertido o combate dele. Tem uma certa cadência, tem várias raças para você escolher, como bons MMORPG aí tem, né. E tem um universo e um mundo aí bem vasto aí para você explorar. Então é um jogo que dá para passar até bastante tempo jogando, né. Porque esses MMORPG é assim mesmo, a vida é assim, tem coisa para caramba para fazer. E pelo menos lá no site da PSN, né, da Sony, não menciona nada o fato de você ter que ter PSN Plus para jogar esses jogos. Então, provavelmente, é 100% 0800 sem requerir assinatura da Plus para você ter que jogar online. Beleuza! Esse aqui são jogos, então, dos consoles, muchachos. Agora vamos aqui falar dos jogos da Steam, como sempre acaba tendo mais, né, porque sempre aparece muito jogo gratuito nesse negocito. E um deles que está de graça aí por tempo limitado, tá, você vai poder jogar ele durante os próximos 4 dias e depois acabou. Você não pegar ele, você não fica com ele para sempre, tá. Mas que é um jogo bem legal e vale a pena chamar os amigos, que é Warhammer Vermintide 2. Esse jogo, ele, tipo, a grosso modo falando, ele é basicamente um Left 4 Dead 2 medieval. Você vai escolher personagens com habilidades, um kit, né, de habilidades diferentes, tipo, guerreiro, mago que taca fogo no bagulho todo. E você vai passar por cenários cheios de inimigos, com alguns inimigos diferenciados, algumas hordas de inimigos bizarres que vai você e seu amigo descer o sarrafo em todo mundo. Esse jogo é bem divertido, tá, ele é bem bonito também, então é um jogo que vale a pena, principalmente para jogar com amigos, tá. Acredito que sozinho ele não deva ser tão divertido assim, então dá uma conferida lá, que também é um bom jogo. Outro jogo aí que está em acesso antecipado é o Naraka Blade Point, esse jogo aí, feito por chineses e que tem uma certa liberdade de movimentação e exploração pelos mapas. Você tem um Hulk, a movimentação é bem divertida dos personagens e além disso ele é um jogo ali de combate meio Brawler, né, que você tem um combate meio frenético. Ele é meio frenético em tudo, né, a exploração dele ali, você vê que é algo meio frenético, meio livre assim. E o combate também é bem ali porradeiro, energético pra caramba. Esse jogo aí, entretanto, ele está em acesso antecipado. E pra isso, você precisa acessar o link que eu vou deixar na descrição, tá, e lá você vai ter que seguir a desenvolvedora no Twitter. Ele vai conferir que você seguiu eles no Twitter, e aí você vai ter uma chave pra ativar dentro da Steam. Feito isso, você pode pegar lá, ativar e testar o jogo por conta própria e ver como ele está. Outro jogo aí gratuito é o Shotgun Witch. Basicamente é o que o seu nome diz. Você vai controlar uma bruxinha, aquelas bruxinhas clássicas de chapeuzinho, com uma bendita de uma shotgun, mané. Esse jogo, ele é um jogo bem simples, assim, graficamente, então vai rodar em qualquer coisinha aí que você tiver, mano. Sei lá, na sua cafeteira, talvez ele rode. Mas ele é um jogo que pode ser bem divertido e desafiador, principalmente pra quem gosta desse gênero no meio bullet hell. Porque é um jogo que, além de você atirar, você vai ter que prestar atenção em diversos e diversos projéteis mesmo, saindo da tela o tempo todo, tentando te atingir, enquanto você esquiva e ataca com a bruxa. É meio Binds of Isaac, só que sem aquela exploração do cenário, basicamente só o combate. Então, é um jogo bem simples, mas é divertido, distrai bastante e 0800, né? 0800 que é o bagulho que é bom. E por último aqui, o jogo gratuito pela Steam, nós temos o Eternal Return Black Survival. Esse é um jogo online, sim, é um Battle Royale, só que ele tem alguns diferenciais. Primeiro, gráficos. Eu achei ele muito bonito, ele tem um estilo de anime, pra quem curte esses estilos. Principalmente pra quem tá na hype do Genshin, talvez. Ele é um jogo muito bonito. E ele mistura Battle Royale com MOBAs. Então, você tem uma seleção de personagens ali, que você pode escolher, com cada um uma forma única, com seu estilo. E cada um tem o seu kit de habilidade, onde você vai cair no mapa e explorar, naquela visão realmente de MOBA, só que mesclado com Battle Royale. Teve um outro jogo que já fez isso, mas esse aqui, cara, é legal, ele é gratuito e ele não está vazio. Pelo menos ainda não por enquanto. Ele está tendo um pico de 3, 4, 5 mil pessoas simultâneas online. Então, você vai achar partidas, vai dar pra você jogar, vai dar pra você curtir o jogo. Eu só não sei se ele vai durar pra sempre, né? Porque jogos Battle Royale geralmente aparecem e somem. Mas, por enquanto, ele está em alta, ele é bonito. E eu acho que seria interessante esse jogo vingar. É um joguinho diferentinho, com um estilo artístico que eu particularmente curto bastante. E está de graça, então vale a pena aí testar e ver se vocês gostam. E pra comemorar o Halloween Epic Games, está dando jogos interessantes. Bem, os jogos dessa semana aí que eu falei no vídeo da semana passada, só frisando, é o Costume Quest 2. Um jogo aí de RPG por turnos, onde você controla uma galerinha aí contra um dentista que quer acabar com o Halloween. E você tem vários personagens ali com as suas roupichas. É um jogo bem ali divertidinho pra se jogar. O outro jogo também é o Layers of Fear 2. Um jogo de terror aí, que também tem uma atmosfera mega sinistra e assombrosa. E tem vários momentos de terror mesmo. Você passa isso aqui num transatlântico, você não sabe nada que está acontecendo. E você vai descobrindo várias trechovas. Então, esses dois jogos que eu falei, você tem até amanhã pra pegar. Pegando, vai ficar na sua biblioteca ali da Epic Pra Sempre. E amanhã, a partir de meio-dia, tarde a 29, ele vai trocar e vai entrar dois jogos. Sendo um deles um jogo recém-lançado, AAA, que é A Bruxa de Blair, Blair Witch. Esse jogo que é inspirado nos filmes, pra quem assistiu. Que é bem bonito, é recente. E é um jogo ali em primeira pessoa, em que você controla um policial. Você vai buscar por um garoto que está perdido. E aí vai acontecendo vários acontecimentos. E vai acontecendo vários acontecimentos, foi bom. Vai acontecer várias coisas ali no jogo, onde você vai descobrindo mais um mistério. É óbvio que é um jogo de terror, cheio de coisas bizarras acontecendo. Você tomando susto, você querendo usar fralda. É tenso. E o segundo jogo gratuito aí, que vai trocar na quinta-feira. É o jogo dos caças-fantasmas, Ghostbusters The Video Game. A versão ali remasterizada do jogo. Onde você vai controlar um novo membro aí do grupo. E você vai basicamente fazer o que diz o nome, né? O que faz Ghostbusters tão consagrados, né? Você vai caçar fantasma no jogo. É basicamente isso. Um jogo 3D aí, bem legalzinho também. Mas pra mim, o ponto alto aqui é a Bruxa de Verdade pela Epic. Foi um bom jogo nessa semana aí, novamente. Muito bom. E meus boys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like pra ajudar a nós. Se inscrever no canal se você assiste os vídeos aí e não é inscrito. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência aí. É nóis. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no Popô. Eu fico por aqui. E fui.